Olá, Conectados! Eu sou a Gui Marguti. E hoje eu vim dividir com vocês a minha experiência literária sobre esse livro, O Presente do Meu Grande Amor, que é um livro organizado pela Stephanie Perkins e ela e mais 11 autores escreveram 12 contos de final de ano. São tanto contos natalinos como contos de final de ano, de ano novo, Enfim, estava no meu book haul de dezembro, que eu queria ler só livros natalinos, livros com essa temática, mas acabei terminando ele agora nessa primeira semana de janeiro. E aí você vai me dizer, mas Gui, por que você está me indicando esse livro se agora já estamos em 2017, se já passou o Natal? Porque esse livro, gente, é muito fofo. E além dele ser muito fofo, eu tenho algumas razões para sugerir a leitura desse livro. Primeiro que ele é um livro de contos, e livro de contos é muito fácil de ser lido, porque são vários contos, então as leituras são curtas, e uma história não tem necessariamente nada a ver com a outra. Então você pode ler um conto em janeiro, um conto em fevereiro, um conto em março, são 12 contos, então super combina aí para ler o ano inteiro. A segunda coisa é que esses contos, eles se passam em lugares frios. Como eles se passam em lugares frios, se você quiser marcar esse livro aí para a sua wishlist de inverno, também é uma boa dica. Vai super combinar, mesmo que não seja Natal, porque tem aquela questão da neve, do friozinho, do chocolate quente, comidinha e romance e tudo mais. A terceira coisa é porque, e mesmo aqueles contos que eu não gostei, porque houve alguns contos que eu não gostei tanto assim, eles têm uma leitura muito fluida, muito agradável. Mesmo quando eu não gostei da história, que eu achei, ah, é muito blá blá blá, fora da casinha. Mesmo quando eu achei isso, a escrita era muito agradável, então ele é um livro muito agradável. Mas o primeiro conto já começa com o Rainbow Rowell, que é autora de Anexos, de Fangirl, de Eleanor and Park, que tem vídeo aqui no canal, de Carry On. Ela tem muitos livros legais e a Rainbow é flecha no coração, ela, tipo, é certeira, entendeu? Ela mira e você se apaixona, não tem como. E eu fiquei muito feliz que o primeiro conto desse livro era o da Rainbow, porque mesmo sendo um conto, né, uma leitura tão pequena, com tão pouco espaço, tão poucas páginas, eu consegui torcer pela história, eu consegui vibrar pela história, eu consegui me emocionar, eu consegui ficar frustrada, depois ficar feliz de novo. E aquela série de emoções que só a Rainbow consegue, aquele jeito delicado que ela escreve. Então esse livro tem isso. E eu acho que quando um livro de contos, ele consegue isso, fazer com que você sinta várias emoções, que você se emocione, mesmo numa leitura tão pequena, ele vale muito a pena ser indicado. Também conheci aqui o Matt de la Penha, que é um autor que eu não conhecia, que ele tem um conto que se chama Anjos na Neve, que é um conto extremamente fofo, ele é narrado em primeira pessoa, consegue meio que sentir o que aquele personagem está sentindo. Eu achei muito bom, eu não conhecia nada do Matt, eu fiquei encantada com esse conto, eu adorei. Também tem um conto muito fofo do David Levitan, e ele tem um conto aqui muito fofo, que é um conto de um casalzinho de meninos, onde um pede pro namorado pra que ele se vista de Papai Noel, pra que enganar a irmã dele, que o Papai Noel esteve lá na casa dele, e entra pela chaminé e manter toda aquela fantasia da criança. Então é de uma delicadeza, eu ri muito com o David, eu consegui me emocionar, me cativou essa história, então é muito fofo esse conto. Também tem conto da Holly Black, que eu já conhecia, que eu li Boneca de Ossos, mas os três contos que eu menos gostei nesse livro foram justamente os contos de fantasia. A Holly Black, apesar de eu adorar o jeito que ela escreve, a leitura é divertida, é atraente, é envolvente, eu acabei não gostando muito do conto dela aqui, porque como eu disse, todos os autores eles escrevem de uma forma muito boa, a escrita é muito boa desse livro. Tinha uma fantasia aqui também da Kelly Link, que eu também não a conhecia, também não gostei muito, achei muita viagem, não compreendi direito aquele conto, fiquei meio sem entender, mas foi divertido ler. O conto é extremamente difícil, porque é pequeno o espaço, então o autor tem que ser muito bom, e eu acho que todos os autores são muito bons, porque mesmo quando eu não gostei da trama, eu gostei da leitura em si. Tá meio confuso isso, mas espero que vocês compreendam isso que eu tô falando. Mas o meu problema não é com a fantasia em si, pois tem um conto aqui, que é da Jenny Han, que eu não conhecia, um conto onde uma garotinha, ela é adotada pelo Papai Noel, e ela já tem 15 anos e mora no Polo Norte, ela é a filha do Papai Noel, um conto muito fofo, que eu amei o final, que eu amei o desfecho, eu amei, ela me surpreendeu demais, eu adorei a Jenny Han. Então é um livro que vale muito a pena ser lido, é um 4 estrelas, aí que tem essa edição linda da Intrínseca, eu tenho esse caso de amor com a Intrínseca, desde essa, eu adoro as coisas da Intrínseca, essa capa tá linda, olha as ilustrações, as páginas amarelinhas, a dica de hoje é o presente do meu grande amor, que são 12 histórias de Natal, organizado pela Stephanie Perkins, e vários autores maravilhosos, e é isso, espero que vocês gostem, espero que vocês tenham um 2017 maravilhoso, e se vocês gostarem desse vídeo, ajuda aí, dá um joinha de amor, compartilha com seus amigos, se inscreve, ativa o sininho, que é muito importante aí, me ajudem, e é isso, um beijo e até a próxima, tchau!